Na abertura do sétimo encontro de prefeitos da Bahia, o governador Rui Costa destacou os desafios para a manutenção dos serviços públicos diante do cenário de crise econômica no país. Nós temos uma geração de prefeitos que tem feito a diferença, tem se esforçado, dedicado, apostado em soluções inovadoras como dos consórcios e eu estou aqui para prestigiar e reforçar esse conceito de que na crise surgem ideias novas, surgem novos modelos para fazer mais com menos e a gente continua apostando nisso, nessa parceria Estado com municípios. Realizado em Guarajuba, o evento conta com estantes de secretarias e órgãos do Estado. O Espaço da Desembaía oferece informações sobre linhas de crédito aos gestores municipais. A intenção é financiar os municípios no que eles precisarem, tanto na infraestrutura, mas também outros itens que o município julgue necessários, como por exemplo, mercados, hospitais. O encontro segue até domingo e deve reunir mil prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. É um momento de formação dos prefeitos e das prefeitas, muitos cursos, muitas palestras, muito entendimento de várias matérias que são essenciais para o cotidiano do governar dos municípios.